O navio de espelhos O navio de espelhos não navega, cabalga Seu mar é a floresta que lhe serve de nível Ao crepúsculo, espelha, sol e lua nos flancos Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele Os armadores não amam a sua rota clara Vista do movimento, diz-se aí a que para Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga O seu porão traz nada, nada leva à partida Lozes e ar pesado, é tudo o que transporta E no mastro espelhado, uma espécie de porta Seus dez mil capitães têm o mesmo rosto A mesma cinta escura, o mesmo grau e porto Quando um se revolta, há dez mil insurretos Como os olhos da mosca refletem os objetos E quando um deles ala o corpo sobre os mastros E escruta o mar do fundo Toda nave cabalga como nos passos astros Do princípio do mundo até ao fim do mundo Homenagem a Cidade do Verde Aos pés do burro que olhava para o mar Depois do bolo-rei, comeram-se sardinhas Com as sardinhas, um pouco de goiabada E depois do pudim, para um último cigarro Um feijão branco em sangue e rolas cozidas Pouco depois, cada qual procurou com cada um O poente que convinha Chegou a noite e foram todos para casa Leste Cidade do Verde Que ainda há passeios Ainda há poetas cá no país Fecha, fecha O que é que lhe parece? Ah, já está? Mas a ver se eu consigo dizer isto inteiro É a noite de São João Repete três vezes Quero os dedos da tua mão E o meu amigo afogado em vinho falsificado Não viemos para dançar? Onde está o violão? São João, João, João São João que nos quer bem Leva a tristeza contigo Leva a saudade também Já certamente passaram por aqui A procurar-nos Passaram e não nos viram Onde estão que se enganaram Nos caminhos que seguiram E os outros que se casaram São João, João, João São João de marinheiro Com dinheiro, sem tabaco Com tabaco, sem dinheiro Ruto dos cabelos de oiro Maria da Conceição Vem falar ao meu amigo Muda-lhe a pena em paixão E o meu amigo afogado Pálido, loiro Virado para o lado da escuridão Eu já estive para matá-lo E acabava-se um romance Mas achei melhor deixá-lo andar Até que se canse Daqui para casa é um talo De casa à cama é um lance São João, João, João Eu quero um submarino Que parece um avião E ante como um menino As asas até ao chão Os ombros até ao cimo Olha a noite como corre Como passa tanta pressa Amigos, a noite morre Quando é que a manhã começa? Quando é que a manhã começa? Que é para a gente começar Dos pés até à cabeça A mexer, a respirar São João, João, João Das putas bravas do rio Ajeita-me no calção Esse mastro de navio Moço de cabelos de olho Edénico anjo expulso Há pedrarias, besoiros, romances Olhos de toiros no contorno do teu pulso Não te deixam ir embora E não te deixam ficar Ó meu poeta Antes fora que te quisessem matar São João, João, João São João de Carniceiro Eu sou como o cavião Quem me queira pôr a mão Há de vir a mim primeiro Cravos vermelhos e rosas Dedos de mãos capitosas Ó que lindo travesseiro São João, João, João Eu não quero exagerar Mas achas que na prisão Se vive mais devagar Se tem mais cara, mais chão Mais gosto no acordar Ó que alto leite se abraza Cheio de luz e de cor Quem será que está em casa do senhor governador São João, João, João De corpete e de penante Fazias um figurão Ferdadinho de almirante Meu cabelinho pequeno E meu ombro latagão Meu pinho da cor do feno Meu pinheiro de verão Não vais para o céu tão sozinho Tão bonito, tão contente Olha que pelo caminho Tem ficado muita gente São João, João, João Da chegada e da partida Verás o meu gavião Ainda vai na subida Meu santo que por três vezes Quiseste arranjar mulher Não estás entre portugueses Olha o que tu ias fazer Julgas que querer três vezes É querer o que se quer Ó que festa tão contente Que povo tão ensinado Mas que rosto repelente Não se espreita do telhado Que é tudo dançar por fora Do que não dança cá dentro Ai João, vamos embora Tu para o mar, eu mais para o centro São João, João, João Eu não quero presumir Mas achas que de avião É mais de se conseguir Se tem mais fio, mais mão Mais força no revenir Quebrei os vidros da igreja Escrevi a Nossa Senhora Fiz as tripas, coração E ó meus amigos de agora Meus amigos São João Eles todos onde estão Onde que já não demora A hora da coroação São João, João, João São João que nos quer bem Leva a tristeza contigo Leva a saudade também Foi bem? Foi bem? Pois fiquei com a cabeça a arder A um soldado que chorava De tanta coisa tinha Para agravar aos ombros E arrastar com as mãos Anda assolado Anda assolado Não te demores Vais atrasado Anda, não chores Parte o comboio A toda a pressa Comboio Sombra inaugural Da gara onde tudo começa Pior que bem Melhor que mal Não tens quem de ti se despeça Cabelos de ouro Mãos de metal Parte o comboio A toda a pressa Ai, torna a cidade natal Fiquem as casas Que a noite começa A morar por todos os lados Fiquem as casas O sol que impeça Que o sol do veneno dos dados Caia sobre a tua cabeça Essa figura de mulher Essa, essa Com todos os selos selados Anda assolado Afia os gumes Vais atrasado Anda, não fumes Parte, torna Tudo começa Ar de carvão Distância, metal São os seus astros Rebanta a cabeça Meu crânio de aurora Minha boca lustral Não tens quem te peça Ou impeça Amor, carvão Filetofia, moral Toma o comboio A toda a pressa Ai, torna a cidade A cidade natal Anda, soldado Acenam, chamam Ainda te esperam Ainda te amam Acabou Que tal Agora um pra puxar menos Ajusta Vou aqui por este lado A pistolear o historiado Vou por aqui E vou bem Já o dizia a minha mãe Pobre morto É verdade Mas é assim A eternidade Vou depressa Antes que anoiteça E o campo De facto desapareça E canto esta canção Irregular Que é como canta Quem anda a bisturiar Já estou em fulgas Agora um cigarrinho É Dou os meus prantos Às porcelas Para que cessem E me deixem Dou os meus sonhos Às estrelas Para que os meus sonhos Não se queixam Fico só Como o lobisomem Na estrada Sem forma E sem fundo Meus sonhos No ar Dormem Dormem À espera Da manhã Do mundo Vê tu Se nesta alegoria Descobres Porque sou inteiro E nunca Tirei agonia Sem partar Meus sonhos Primeiro Mas não era este Que eu queria Ah Notícia Em Porto Alegre O cemitério Deita por cima Dos ciprestres No leve Solto Azul funério O exterior Vê do mistério Que tem qualquer Cemitério Notícia Em Porto Alegre O cemitério Deita por cima Dos ciprestres No leve Solto Azul funério O exterior Vê do mistério Que tem qualquer Cemitério Eu tinha um velho Tormento Eu tinha um sorriso Triste Eu tinha um Pressentimento Tu Tinhas os olhos Puros Os seus olhos Rasos de água Como dois mundos Futuros Entre parada E parada Havia um cão De permeio No meio Ficava à estrada Depois Tudo se abarcou Fomos iguais Um momento Esse momento Parou Ainda existe A extensa praia E a grande casa Amarela Onde a rua Desmaia Estão ainda A noite E o ar Da mesma maneira Aquela Com que deviam Passar E os carreiros Sem fundo Azul E branca Janela Onde pusemos O mundo O cão Atesta esta História Sentado No meio Da estrada Mas de nós Não há memória Dos lados Não ficou Nada Música Para percussão E celesta Anjo meu Obrigado Pelas veneces Que me deste Por um instante Estátua equestra Do teu sorriso Consolado Não faço troça Carubim Mas este mundo É tão diferente Tu não pensavas Seriamente Que eu quisesse Olhos de marfim Vens lá Das velhas Poesias De acónito E de pentagrama Enquanto eu Numa semana Não perno Mais que sete dias Mas mesmo assim Anjo meu Tão moral Eu agradeço Muito Que puseste Nesse carinho Estátua equestra Todo candura Juvial Agora já chega A poesia arrimada Não é? Não é? Não é? Poema Poema podendo servir De pós fácil Ruas onde o perigo é evidente. Braços verdes de práticas ocultas, cadáveres à tona d'água, gerações e um corpo, um corpo para cortar as lâmpadas do dia, um corpo para descer uma paisagem de apes, para ir de manhã cedo e voltar muito tarde, rodeado de anões e de campos delirados, um corpo para cobrir a tua ausência, como uma colcha, um talher, um perfume. Isto é o seu contrário, mas de certa maneira iante e com muita gente à volta a ver o que é. Isto é uma população de 60 mil almas devorando almofadas escarlatas a caminho do mar e que chegam ao crepúsculo encostados aos submarinos e são um torso desalejado de um verso e cuja morte é o orgulho de todos. Ó pálida cidade construída como uma febre entre dois patamares, vamos distribuir ao domicílio terra a pencher candelabros, leitos de fumo para mantos eretos, tabelinhas com palavras intraditas, uma mulher para esse que está quase a perder o gosto da vida, tome lá, dois netos para essa velha e ao fim da filha, não temos mais. Saquear o museu, dar um diadema ao mundo e depois obrigar a repor no mesmo sítio e para ti e para mim, acentos num espaço útil, veneno para entronar nos olhos do gigante. Isto ou um rosto, um rosto solitário, como o barco em demanda de vento calmo para a noite, se nós somos areia que se filtre a um vento débil entre arbustos pintados, se um propósito deve atingir a sua margem como as correntes da terra, náufragos e tempestade, se o homem das pensões e das hospedarias levanta a sua fronte de cratera molhada, se na rua o sol brilha como nunca, se por um minuto vale a pena esperar? Isto ou a alegria igual à simples forma de um pulso, aceso entre a folhagem das mais altas lâmpadas? Isto ou a alegria dita o avião de cartas, entrada pela janela, saída pelo telhado? Ah, mas então a pirâmide existe? Ah, mas e então a pirâmide diz coisas? Então a pirâmide é o segredo de cada um com o mundo? Sim, meu amor, a pirâmide existe, a pirâmide diz muitíssimas coisas, a pirâmide é a arte de bailar em silêncio, e em todo o caso, há praças onde esculpir um lírio, zonas subtis de propagação do azul, gestos sem dono, barcos sob as flores, uma canção para ouvir-te chegar. Então há procurador que não encontro? Ah. Exercício espiritual. É preciso dizer rosa em vez de dizer ideia, é preciso dizer azul em vez de dizer pantera, é preciso dizer febre em vez de dizer inocência, é preciso dizer o mundo em vez de dizer um homem, é preciso dizer cantilabro em vez de dizer arcano, é preciso dizer para sempre em vez de dizer agora, é preciso dizer o dia em vez de dizer um ano, é preciso dizer Maria em vez de dizer a aurora. Arte de ser natural com eles. Não, primeiro, não, primeiro é este outro. Arte de inventar os personagens. Vamos bem de pé, com os braços muito abertos e olhos fitos na linha do horizonte. Depois, chamámos-los docemente pelos seus nomes e os personagens aparecem. Arte de ser natural com eles. Senhor fantasma, vamos falar. Tudo foi e tudo acabou numa cidade benazuelana. Boa parte de mim lá ficou. Não vê-se não o que voltou no princípio desta semana. Senhor fantasma, em que é que trabalha? Em luzes e achados, chãos e balados Balcos chegados, comboios idos Procuro os meus antepassados Altos e jutos, penteados Mundos, miúdos, desprevenidos Senhor Fantasma, a vida é má Muito concerto, pouca harmonia A vida é o que nos dá Não quero outra filosofia Senhor Fantasma, diga lá Que estrela se deve seguir Neste fantasma Senhor Fantasma, vamos dormir Agora vamos descansar um bocadinho Aquele poema em prazer, giro, não é? Que tem muitas falas E diz então que a catedral era em baixo Era, eu chegava à janela e a catedral era ali Muito perto, mas ali Era uma janela inesquecível Do lado direito era a Vieira da Silva, a cidade, não é? À esquerda era o arpado A extensão não urbana, não é? Era linda Qualquer pessoa que ali fosse Se fosse Maruja ou a Vieira da Silva Ficava pendurada da janela Era assim, era como ir em balão Era uma coisa Gostava de recuperar Daquele quartinho Não sei O quarto tinha meio metro Era a paz às oito Ares Magna Devo ter corredores por onde ninguém passe Devo ter um mar próprio e olhos cintilantes Devo saber de cor, o cetro e a espada Devo estar sempre pronto para ser rei e lutar Devo ter descobertas privativas Implicando viagens ao grande imprevisto De um pássaro, as ossadas De bem ir à floresta do teu peito O animal que inanimado canta Devo ser Júlio César e Cleópatra A força do Dnieper E o carmim dos olhos de Arreidon Dinis Devo separar bem a alegria das lágrimas Fazer desaparecer e fazer que apareça Dia sim, dia não Dia sim, dia não Devo ter no meu quarto espelhos mais perfeitos Técnicas mais sérias Prestígios maiores Devo saber que és forte Amplo, transparente E colher-te murmúrio flébil Era o lado que eu arranco da luz Canchar com o mundo Dia sim, dia não Dia sim, dia não Devo portar-me bem à saída do teatro Devo dar e tirar as chaves do universo Num passo mágico, belo, natural E indiferente ao triunfo, aos castigos, aos medos Vitar unicamente sob as luzes da cúpula O voo tutelar da invisível armada Mágica É uma estrada no céu silenciosa Um anão sem ninguém que o suspeite É um braço pregado a uma rosa Um mamilo escorrendo leite São idénicos anjos expulsos Sonhando quietude e distância São homens marcados nos pulsos É uma secreta elegância São velhos demónios ociosos Fitando o céu, bailando ao vento São gritos rápidos, nervosos Que destroem todo o pensamento É o frio deserto marinho Operando na escuridão É o cordo que geme sozinho É a veia que é coração São aranhas jovens Pernaltas Arrastando embrulhos para o mar São altas colunas tão altas Que o chão ameaça estalar São espadas voantes São vielas, passeios de todos e nenhuns São grandes retas paralelas São grandes silêncios comuns É uma edição reduzida Das hadas da história sagrada É a técnica mais proibida Da mágica mais procurada É uma estrada no céu silenciosa Por um domingo extenso e plácido É um anoitecer cor de rosa Um ar inocente Ácido Por hoje já chegou Só mais este Discurso sobre a reabilitação do real cotidiano No país, no país, no país No país onde os homens são só até ao joanho E o joanho, que bom É só até aí larga Conto os meus dias tangerinas brancas E vejo a noite Cadillac oficeno A rondar os meus dias tangerinas brancas Para um passeio na estrada Cadillac oficeno E no país, no país, no país, e no país, país Onde as lindas, lindas raparigas são só até ao pescoço E o pescoço, que bom, é só até ao artelho Ao passo que o artelho das proporções mais nobres Chega a atingir o cérebro e as flores da cabeça Recordo os meus amores Leamos indestrutivas E vejo uma panóplia cidadã do mundo A dormir nos meus braços Leamos indestrutivas Para que eu escreva com ela Só até aí larga A grande história de amor Só até ao pescoço E no país, no país, que engraçado No país onde o poeta, o poeta É só até à plume E a plume, que bom É só até ao fantasma Ao passo que o fantasma Ora, aí está Não é outro, senão a divina criança prometida Uso os meus olhos, grandes, bons e abertos E vejo a noite Onde passe pá Diz que grandeza d'alma Honestos porque Carafetagem por motivo de obras É relativamente queda d'água E já agora há muito, não é de outra maneira No país onde os almas são só até ao joelho E o joelho, que bom Está tão barato Eu é que estou azul Agora vamos ouvir para lá de Goa Então vou começar Queria Queria de ti um país de bondade e de bruma Queria de ti o mar de uma rosa de espuma A noite A noite como um prego A noite louca A noite com árvores na boca O inquérito Armazenadas todas as essências Dividido o calor Disposta das correias de transmissão dos cabelos E a mão A alada mão que resume a experiência Despidos Mas não mais que as petrificadas roupas A pouco e pouco passamos A mosca do infinito serve à mesa Faz a barba aos homens Dá bilhetes para É como se vestisse fato novo Quem nem sapatos tem para ir à polícia Quem será o juiz desta manhã sem cadáveres Docemente despida Para porra do movimento De um lado, escadas Do outro lado, escadas Diz-se-ia que vai haver parada Se houvesse uma chave para abrir esta história De espelhos deitados ao longo da praia Porquê é que não se largavam? Porquê é que não tinham casa? Porquê é que a casa deles estava sempre maior? Mais imóvel? Mais lenta? Mais cega de claridade? Este tempo está feito um domingo monstruoso É dos que levaram do cabal as mãos Levaram os sanos para casa Quiseram de mortos para escapar aos vivos Fazem de vivos e fazem mal Entretanto, no fundo de olhos inteligentes Agitam-se oceanos de saliva Um pequeno espaço no tempo de que os pilotos gostam O interior do meu navio a branco O interior O interior do meu navio a branco São estas avenidas sem retrocesso Onde o sangue pagou o seu tributo ao esqualo E onde tu não estás Meu triunfo e meus espasmos De corpo livre a ver o vento baterar Agora já passou Agora basta Agora regressar ao interior do navio Agora vem aí pedir-nos a verdade Como quem pede o troco do planeta para as dez Dez e meia, onze horas da manhã A verdade? Eu explico Arturos e Astralis Egípcios alemães Passam neste momento na direção norte-norte A terra vai tremer e precipitar-se No dom de nunca saiu Embora se mova E com ela a verdade Verdade azul Verdade branca dos rios Verdade em linha reta dos olhos dos namorados Verdade de cor de muro Cor de cinema pobre E depois cor de fogo Verdade escura Cor de homem E sabem para que são estas verdades todas E todos estes livros de moradas? São para glorificar o corpo a corpo A boca a boca O calça à taça E as mãos nas mãos Perceberam? Não, não perceberam São milhares de cabeças separadas do tronco Mantidas por filamento fixo à nuca Até aqui Nada de extraordinário Limpem bem os fatos Lavem muito os dentes Batam nenhuma deira Façam filhos Sejam sensuais Senso-ais Sexo-ais Procurem o buraco próprio da vossa saliência E a saliência da vossa reentrância Não tenham medo Comam O leque é extraordinário Galinha Pato Tudo Sejam alegres Necessários Sadios O copro dos países Zanoni Souto milho Souto milho Catorze E diz então Que a catedral era embaixo Tudo isto tem a ver com o conhecimento De um pequeno jardim no meio da cidade Quando o sonho e o silêncio destruam a terra E o último vagabundo entra a porta sem número e vai desaparecer correndo pelo telhado Os barcos russos chegaram à Habana Vou comprar uma camisola Os barcos russos não chegaram à Habana Vou comprar uma camisola O pássaro com os asas são dois olhos escuros Vives como chamas Foi comido por a máquina fotográfica Dois de sete, pediu o meu amor Mas caiu-lhe o boné Tudo quanto ali estava Foi ajudar a achar, a trazer, a limpar Vício assim pela última vez No meio de uma roda de transiuntos Baixando-se a aceitar o boné que dançava Erguendo-se e fitando-me nos olhos Fixo É muito grande Que tal? Sim? Ah, e agora? You are welcome to El Senor Entre nós e as palavras há metal fundente Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte Violar-nos Tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo Entre nós e as palavras há perfis ardentes Espaços cheios de gente de costas Altas flores brinosas Portas por abrir Escadas e ponteiros E crianças sentadas À espera do seu tempo e do seu precipício Ao longo da muralha que habitamos Há palavras de vida Há palavras de morte Há palavras imensas que esperam por nós E outras frágeis que deixaram-te esperar Há palavras acesas como barcos E há palavras homens Palavras que guardam o seu segredo E a sua posição Entre nós e as palavras surdamente As mãos e as paredes de El Senor E há palavras noturnas Palavras gemidas Palavras que nos sobem irregíveis à boca Palavras diamantes Palavras nunca escritas Palavras impossíveis de escrever Por não termos connosco cordas de violinos Nem todo o sangue do mundo Nem todo o amplexo do ar E os braços dos amantes Escrevem muito alto Muito além do azul Onde oxidados morrem Palavras maternais Só sombra Só soluço Só espasmo Só amor Só solidão desfeita Entre nós e as palavras Os emparedados E entre nós e as palavras O nosso querer falar Aqui está dever, mas é querer António Maria Lisboa O rato abriu o interior da cúpula Os amantes acharam água e mármore Criança de olhos de ouro Criança de olhos de ouro Ergue-te e anda As portas estão abertas Escancarado o mundo das distâncias incalculáveis E as palavras sentadas Inúteis à porta dos dias As trémulas palavras ainda quentes Dos machados de seda Dos seus rábios Procuram sem cuidado a vertical Da nova, supliciada arquitetura O amor é um sentido O amor é um sentido O amor é uma chave que deve perder-se Um burro que tropeça na bastidão dos mares Um solário na areia para a soldade dos meninos Uma luz e uma sombra a cercar-nos a língua Mas tu chegaste antes das pedrarias Antes de todo o intervalo para o crime Um risco de bondade separava as estátuas E a treva era passeando no teu joelho E depois, longo tempo, eu te perdi de vista Lá longe, numa fonte cheia de fogos fatos De andai-me para andai-me, rato que passa De estrela em estrela, rumo aos arquipélagos Uma minúscula mão percorre o espaço Como tu, duque, deveste correr a pé aos mais altos montes Como o rei no Himalai, antes de lá chegarem Com a arca de Noé e quatro ou cinco dúvidas Suprimentados, os de sempre Os mestres, mestres em morte Eles agora pensam que é chegada a altura De ensinar os montes a ler e a escrever Estrela de todas as horas Ou da sorte, aceste R Daqui até Saturno, sempre houve muita quentidade A não ser que se tome o caminho mais íngreme Eu tomei, se tomei, o caminho mais íngreme A raia da floresta, entre onda e lua Quando voltei, não estavas Só à sombra de um Deus Falava da tua força e do teu hábito Mas hoje, as tuas mãos parecem-se comigo Já não se trata de dançar com os mortos Ou de pedir à vida catedrais maiores que o outro sono Já não se trata de elmos e clareiras Onde o demónio grita deslumbrado Mas de se olhar nos olhos a torrente Mas de tocar com o pulso um sol antigo Lá longe, onde se cruzam as nascentes Estou com uma voz mais esquisita que num outro dia, não? A Antonin Artaud Há quem diga que Antonin se deve dizer Antonin Quer dizer, descendente dos Antoninos romanos Mas enfim, toda a gente diz Antonin Haverá gente com nomes que lhes caiam bem Não assim eu De cada vez que alguém me chama Mário De cada vez que alguém me chama Cesarini De cada vez que alguém me chama de Vasconcelos Sucede em mim uma contração com os dentes Há contra mim uma imposição violenta Uma cotilada atroz Porque atrozmente desreal Como assim Mário Como assim Cesarini Como assim ó meu Deus de Vasconcelos Porque é que querem fazer passar para o meu corpo Uma caricatura a todos os títulos porca Que andavam a fazer com a minha altura Os pais pelos batistérios Para que eu recebesse em plena cara Semelhante feixes de estruturas Tão inqualificáveis quanto inadequadas Ao ato em mim sozinho Como a vida puro Eu não sei de vocês Eu não tenho nas mãos Eu vomito Eu não quero Eu nunca adria às comunidades práticas De pregar com pregos As partes mais vulneráveis da matéria Eu estou só neste avanço De corpos contra corpos inespiáveis O meu nome se existe Deve existir escrito Em algum lugar tenebroso e cantante Suficientemente agraciado e horrível Para que seja impossível encontrá-lo Sem de alguma maneira invadir pela estrada da coragem Porque a este respeito E creio que digo bem Nenhuma garantia de leitura grátis Se oferece ao viandante Por outro lado Se eu tivesse um nome Um nome que me fosse realmente o meu nome Isso provocaria calamidades terríveis Como um tremor de terra dentro da pele das coisas Dos astros das coisas Das fezes das coisas Haverá uma idade para nomes que não estes Haverá uma idade para nomes puros Nomes que magnetizem constelações puras Que passam a romper nos nervos e nos ossos dos amantes Inexplicáveis construções radiosas Prontas a circular entre a foligem de duas bocas puras Ah, não será o esperma torrencial de outurno Nem a loucura dos sábios Nem a razão de ninguém Não será mesmo, quem sabe Ó único mestre vivo O fim da papurosa dança dos corpos Onde pontificaste de martelo na mão Mas haverá uma idade Em que serão esquecidos por completo Os grandes nomes opacos que hoje damos às coisas Haverá um acordar Um mais curto Olha, este é bom para lá Já lá vamos Ah, este está mais somente Ninguém percebe que todos estes versos Dessa série são colagens Porque não os obtinha de outra maneira Passagem de Emília Henri Era no tempo da palavra papel Da pluma bem comida Lançando ideias de justiça aos chineses Da espingada de ar podre Ao ombro de cada um Depois de ver com os seus próprios olhos Como é que o Ratazana toma o seu chazinho Emília Henri Escritor da literatura da Dinamite Lança a segunda bomba À porta do café Terminus Dado que De má distribuição da riqueza E das coisas boas da terra Todos, sem exceção Têm a máxima culpa Todos, todos, todos Até nós E agora? Voz numa pedra Não adoro o passado Não sou três vezes mestre Não combinei nada com as furnas Não é para isso que eu cá ando De certo vi Osíris Porém chamava-se Nessa altura Luís De certo fui com Isis Mas disse-lhe eu que me chamava João Nenhuma, nenhuma palavra está completa Nem mesmo em armão que as têm tão grandes Assim também eu nunca te direi o que sei A não ser por o arco em flecha negro e azul do vento Não digo como ao outro Sei que não sei nada Sei muito bem que soube sempre umas coisas Que isso pesa Que lança os turbilhões E vejo o arco-íris Acreditando ser ele o agente supremo do coração do mundo Vaso de liberdade desporgada do mestro Rosa viva diante dos nossos olhos Ainda longe, longe A cidade futura Onde a poesia não mais ritmerá a ação Porque caminhará diante dela Os pregadores de morte vão acabar Os cegadores do amor vão acabar A tortura dos olhos vai acabar Passa-me então aquele canivete Porque há imenso que começar a pudar Passa, não me olhos como se olha um bruxo Detentor do milagre da verdade A machadada e o propósito de não sacrificar-se Não construiam ao sol coisa nenhuma Nada está escrito, afinal Ai, Nossa Senhora E agora? O Dante Alighieri? Ah Imagina eu a meter-me com o Dante Há uma tradução espanhola De um homem que trabalhou naquilo sete anos Eu conheci-o, agora não me lembro o nome Mas na tradução aquilo não se pode ler Precisa daquela música E da rima Sem isso aquilo é um pastel E trabalhou sete anos naquilo Ah, isto é bom Isto também se mete um bocadinho com a Sofia Ninguém percebe, mas eu é que sei É grande também, excetiço Passagem do Antimundo, Dante Alighieri O amor que é só o amor é já o inferno Diz Dante Mas isso era antes de ser traduzido pelos palhaços Era quando os titãs asseveravam Que só no interior de grutas inabordadas Sob gigantescas morres de granito Haviam conseguido viver livres Era quando o inferno queria ser inferno E para a aborrecimento dos talentos do impírio Não havia a menor possibilidade de drama Depois houve E logo um fez a todos os palhaços Os que estavam em baixo Alaram os pés para cima E os que estavam em cima Puxaram a pista para baixo Fecha um grande intervalo Este intervalo Onde ainda hoje a terra rola a força de Baco Com homens que crescem E minguam pela força de inércia do Baco Abandonados pelos grandes faz-tudos Que riem lá muito em cima E ainda mais lá em baixo E que quer dizer isso do amor só amor Partes alíquotas de dois na cama Que Dante nunca ouviu aos pés de Beatriz Petrarca também é um ao pescoço de Laura Abelardo e acentão no ventre de Luísa Tudo isso são histórias de encarregados Que andam a ver se não pagamos a conta Se estamos sem vencimento A letra antiga marcada em hebraico Na carcela da história São contos miseráveis de miseráveis Com vinte e cinco séculos de ódio ao corpo O único transporte navegador A única matéria que se aguenta E aguenta Com dentro dele a limpa que barra tudo O amor que é só o amor É já o inverno Bandido Inverno é o nome do primeiro amor Vadio Vós que entrares perdeu toda a esperança Gatuno Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Aos homens dos elevadores O cuidado de prosseguir Mas que em plecos de homem poderá dividir Sumar, subtrair O amor, seu amor Todos os braços das fins Essa que quatro Ao reiar da manhã Essa que dois Ao longo do sol apino Essa que três Quando caída à noite Os passos bombam No areal do tempo O amor, seu amor A já o inferno Diz Dante Mas é o amor Que é um fogo devorante Não me refiro À prestação do calor O para baixo e para cima Também os âmbulos fazem E todos os dias Vêm navios ao mundo Refiro, por exemplo A estrela sexta vada Que há no corpo do rio Que é o amante É aí Que o amor É um fogo devorante Aqui o limo Além o paraíso Além o inferno Que cheiro é despegado Meu general Eu Todos os meus anjos Vão juntos para a guerra Se falta algum É como faltar o chão Ai, quer dizer um poema Espanhol também Também não vejo bem Isto é uma tragédia Isto é uma tragédia Ah, isto é bom Olha o côncavo azul Olha o côncavo azul Do firmamento É tarde Um sobretudo agita-se Para os lados de Alcântara Felizes os que morreram Cantam o sino E com certo compasso E com certo compasso Certa razão se se pensa Na quantidade de espaço ocupado Pelos que sopram coisas Há séculos Debaixo de terra Os que vêm aqui Fazer eternidade Grandes obras do espírito E não levam para lá Coisa nenhuma Nem um pequeno vaso Uma estatueta de bolso Um barulho de criança Que é tão leve Nada Porque o lá Não existe Lá Nós que carreguemos As mil mísseis Em ré do bicho de conta As quinhentas pinturas Do mão já nenhuma O bilhão de palavras Do caveira Três E mais os planetas desertos Que também mandam coisas Felizes os que morreram Realmente Ao sino Mas mais felizes ainda Os que mataram Mais felizes Os que ergueram A altura simples Do corpo Punhal fundente As molas Sete e oito Da grande máquina E a quebraram Os ossos Do espetáculo Porque ela é a usura Da noite De cabalos Submercidos No lago A estrada Contra curva Onde Arcamone Passa o caminho Do teatro A uma mesa De mortos Garvanizados Porque a poesia Não é para Garvanizar isso A poesia A poesia O reconto Azul Do firmamento Que é negro E outras coisas mais Se ainda é tempo De ver por cima Do prato Os vigia Os paloma Os grandetinos Os lâmpara Os invisíveis Anjos guardadores Do trabalho Do trabalho Que não pode Ser adiado E não esta Linguagem De lamento Esta linha De roubo Que pelo extravós Não estivesse Exposto A mil vagas Na almofada Branca De uma página Mil vezes Decapitada Na praça Pública Em oitavas E quartas Paralelas E sétimas Dominantes Cheias de horror E ainda assim Contentes De bailarem Em torno Do seu próprio Círculo Mas o que na manhã Só uma vez Quase ouvimos Um para o outro Um dentro do outro Mais interiores À magnificência Da espécie Do que aos espaços E nobres Rabirintos Do canto Ah É um soneto Outra coisa Apresentar-te Aos deuses E deixar-te Entre sombra De pedra E golpe de asa Exaltar-te Perder-te Desconfiar-te Seguir-te De helicóptero Até casa Dizer-te Que te amo 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 Que por ti Só passo raias E pronteiras Que não me chamo Mário Que me chamo Uma coisa Que tens Nas alzimeiras Lançar a bomba Onde vejo O retrato De dez anos De anzinho Nacional E nove de colégio Terceiro ato Pôr-te na posição Sexual Tirar-te Todo bem E todo mal Esquecer-me De ti Como do gato Este é muito mal Este é muito malzinho Ai Acaba aqui Ai Este é muito bom Mas este Vou dizer Depois de dizer O do O do Entre minhas Ou não Não sei Este é bonito Se chama Marius Serio Os reis Vienen a verte Os reis Tu Estás enfermo De horas De siglos De memórias O pasillo Se aplasta Para a cerimónia Muy Nuestros Señores Nuestros Os reis Espejos Ante espejos Suspensos En el vacuo Como en el día Ese Que Sebastián Los sacou De la tumba Para irse Más contento A Alcácer Quimil Juan de Portugal El hombre El condestado De don Pedro Están particularmente Animados Pero ante el rei No hablan Escucho De rodillas La música sabia Le bajó A usted La fiebre Duena María Cotiño No ha venido Se le rompió La rótula Fratal E el otro Igual Le sumistramos Un veneno Que aún No paró De actuar Tu Lloras Estás En la ventana Se atreves A dar espaldas A la realeza Que sonríe Generosa Tu ciudad Lecho carmín Del mundo Subió al cielo Y no vuelve Pero en su Medricordia Te deja El sopro De la nada Ese ruido De viento En alta mar De noche Dísela siempre Novia Y siempre Nada de nada Hija de don Manuel La redada La redada del sol Es una burla Como hace mucho No lo sabemos Todos Los reyes Los reyes Dicen que volverán Que te dejarán nunca Ya corren Cuesta abajo Por la escarrinata Espetos Meridionales Cálidos Y fríos Hijos Santísimos Del crimen Amores Del muy Gracioso E nobre Cuerpo De Portugal Eu já disse Um daqueles pequenos A vida Às portas Da vida E o azul masculino De um rio Amor ardente De forma distinta O fogo Rapidamente Ateado Pelos barqueiros Atingiu Enfim A outra margem Isto Talvez Não interessa Muito Muito acima Das nubas Seja o centro Das nossas Misteriosas Poéticas O irresistível Anseio De viajar Um só movimento Trabalhado à mão Nos ermos Mais altos Mais desaparecidos Ama como a estrada Começa Não houve Nunca Acima do mundo A alegre aventura De um sol militar Na ponte Uma fogueira Calma O final Entre sombras Não sega Não sega